Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Vamos Jogar Final Fantasy VII aqui pra Elite Clássicos, meu nome é Wayne Gleandor. No episódio de hoje eu efetivamente tenho que matar tempo até ver se eu chego na cratera do norte, né, porque até eu chegar lá eu vou ter que passar por uma DGzinha, né, uma dungeonzinha, no caso uma dungeon pequena, em que nada acontece feijoada, mas pelo menos eu vou aprender algumas magias, como o Hálito Mágico, né, Magic Breath, talvez outras se eu der sorte de conseguir controlar alguns bichos, é, vai depender, tudo depende de várias tretas, várias merdas e, é, dos inimigos que eu vou encontrar, a maioria lá não tem porra nenhuma, então eu vou cortar a maioria das batalhas, só um outro que tem, né, aí nesse um outro que tem é bom lembrar de deixar a tifa no, no front, não no front, na, puta que eu não quero deixar, falar, deixar ela na traseira, mas é efetivamente isso, né, na coluna traseira que ela fica, é, por mais estranho que seja parecer falar isso, mas é, é o que tem que ser feito, é, isso aqui é uma merda, essa animaçãozinha, né, que é isso que você faz pra se esquentar, você não passa mais do que 38 graus, eu recomendaria você não fazer isso com escalar uma montanha, eu recomendaria você pegar comidas quentes e roupas que vão, é, manter a, a sua energia vital, o seu calor dentro de si, a sua energia térmica, né, não perder para o ambiente como, pelo vento e por causa de umas merdas dessas, e não querer fazer igual o Claudinho, né, escalar sem qualquer equipamento de segurança e sem roupas, mas estamos em Final Fantasy VII, onde, ah, onde tudo é uma merda feijoada. E o Rankino, e mais um aviso, o Rankino mandou um oi pra vocês, moçada, então, oi moçada do Rankino. Bom, e como eu disse que eu vou cortar a maioria das batalhas, não esperem que eu consiga continuar necessariamente o assunto, cara, eu ganhei um P de vampiro, eu ganhei o pinto dele, incrível, uau, o que que faz o pinto do vampiro, vamos ver. Ele absorve o HP de um inimigo, é, procede, eu acho que procede, pois é, né, fazer o que? Porque, ah, bom, como eu vou cortar a maioria das batalhas, não esperem que eu consiga manter um fluxo necessariamente coerente das coisas que eu estou falando, mas ainda assim eu vou fazer o meu melhor para que seja um negócio razoavelmente coerente, né, mas eu tenho que matar tempo, então eu tenho que achar qualquer assunto aleatório que, sei lá, sirva no vídeo. Foi mal, gente, é, é uma bosta, mas essa parte é uma bosta, porque não tem nada que acontece aqui, é só uma caverna, antes da caverna principal, que vai ser outra dungeon, em que nada acontece feijoada, exceto que tem todas as maiores explicações do jogo lá, que nada acontece feijoada, porque a maioria delas não faz sentido. É, 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 fazer o que? Fala um fã de 17. Então, deixa eu falar, por que esse vídeo está saindo tão tarde, né, por que ele está fora do horário, por que ele não está saindo na quinta-feira, às 18 horas da tarde? 18 horas da tarde é a hora que eu chego do meu trabalho, em que eu faço uma pipoquinha, ligo o seu vídeo, começo a rir das merdas que você fala e do quanto você se foge num jogo que é basicamente chato pra porra, né, que você tenta deixar legal por, sei lá, motivos de podcast. É, 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 bom, é porque eu tomei um sidetrack fudido com outro jogo. Eu estava lá, fazendo uma checklist de coisa, de, ah, eu preciso pegar isso, 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 e esse inimigo aqui, eu preciso manipular ele. Então vamos lá, item. Dá um tranquilizante pra tifa, faz ela trocar pra back row, faz ela defender, e dá um alito mágico na galera, que essa é a magia que eu estava falando. Dá pra você aprender trying também, que é a magia de raio, que bate pra caralho, né, é bastante impactante, mas eu prefiro simplesmente, ah, foda-se. Segue o negócio. Dá um limit break com a tifa, por que não? Oh não, deu miss. Oh não, eu só dei dois golpes ao invés de três. Não, e só um é crítico. Mas ela comba. E mata. É funcional. Então, o sidetrack que eu tomei é de um jogo que é basicamente um Banjo-Cazooie do Inferno, né. Eu estou jogando Elden Ring, aí você, caralho, oi, ma... Você vai falar mal de Elden Ring, só porque eu estou jogando e você odeia a From Software? Mais ou menos, eu vou confidenciar que eu estou tão estranhando tanto a situação quanto vocês, ao dizer que eu gostei de Elden Ring. Aí... Não, não, oi gostou de um jogo da From Software. Caralho, ele está fazendo Final Fantasy VII e gostou de um jogo da From Software. O mundo vai acabar... Jogo, eu posso sair daqui, por favor? Eu entrei por aqui, eu só quero sair. Ah, consegui. Nossa. Era num canto específico que eu tinha que virar para baixo. Então, Elden Ring, ele está da seguinte... Aê, eu ganhei o golpe do golfinho, caralho! Eu saio do Echo The Dolph, mas o Echo The Dolph não sai de mim, das coisas que eu faço. Você vai ter a limit break, a barra limite volta ao ponto zero. Sim, não tem nada aqui. Aprende a porra do golpe do golfinho. Agora que você aprendeu... Pé, agora que você aprendeu o golpe do golfinho... Uma grande pergunta. Tá lá na casa dela. Elden Ring. Ele... É o Dark Souls 2 2. Em que é uma mistura de Breath of the Wild com as putareias de Dark Souls. Mas é... Resumidamente é um Banjo Kazooie do Inferno. Porque o que eu estou fazendo na maior parte do meu tempo é... Caralho, eu quero essa arma! Por quê? Vai servir para sua build? Não, mas eu quero ela! Mas ouem, ela é ruim. Foda-se, eu quero, me dá! Ou então, nossa, tem esse talismã mega escondido aqui que não serve para porra nenhuma. Mas eu quero. Por quê? Porque é exploração! Mas ouem, você já explorou o mapa. Exploração não é ir com o mapa até o item. Porque, sério, algumas coisas estão muito bem escondidas. É você encontrá-las. Não, foda-se, me dá. Me dá tudo. Eu quero. Tá bom! Então, kleptomaníaco é quando você tem vontade de roubar tudo. Ou... Não é... Aí é que tá. Eu não estou roubando porque... Meio que todo mundo que eu estou pegando as coisas morreram. Muitos morreram. Mas como ele caiu do penhasco... Acidente! Estava ventando. Ele estava muito perto. As coisas acontecem, sabe? É meio difícil de explicar. Enfim. Por que é um Banjo-Kazooie do Inferno? Eu não sei quantos jogaram Banjo-Kazooie, mas... Eu vou dar outro exemplo, né? Banjo-Kazooie... Eu vou dar outro exemplo, mas eu vou explicar o que é Banjo-Kazooie primeiro, né? Porque isso faz sentido. Contexto é importante. Diferente de Final Fantasy VII, eu gosto de dar contexto nas coisas e virar e falar... Olha, funciona assim. É por isso que... A leva a B, né? Isso é... Nossa, legal, Owen. Que bacana. Como se eu não soubesse. Alguns não sabem, né? Talvez outros saibam. Eu não tenho nenhum puto de espaço pra poder colocar a porra do... Ô, meu cu, viu? Tá bom. Se... Eu vou tirar a Elemental de fogo e eu vou colocar um todos. Na moral, o Cid precisa ter uma magia pra bater em todo mundo. Tomar no cu. Bom, enfim. Banjo-Kazooie é um Collect-A-Tom. Collect-A-Tom é um gênero de jogos em que você tem milhares de coisas pra pegar e você é obrigado ou você precisa pegar pelo menos a maioria delas, né? Um jo... Porra, tem inimigo aqui? Não que você precise pegar tudo, mas é estimulado que você pegue tudo, né? Mesmo que sejam coisas inúteis. Nossa, Owen, como um RPG? É, né? Pegar coisa inútil, momento divertido, coisa colorida. Tem muito RPG que entraria nessa parada, mas... Eles não entram. Mas pegar coisa inútil é. Todo RPG é culpado disso. Vídeo para o Fantasy VII em que eu tenho que pegar 24 magias de inimigos, sendo que a maioria delas é inútil. Mas eu tenho. Pra quê? Porque assim eu posso virar e falar... Olha, pessoal, esse negócio completamente esdrúxulo e opcional é que só perde tempo na minha vida. Você faz assim. Né? Eu espero que vocês gostem. Porque às vezes eu não gosto. Posso... Obrigado. Eu já ia... Caralho, jogo. Posso descer? Socorro. Eu só quero seguir. Vamos para cima, né? Eu sou obrigado a ir para vários caminhos aleatórios bugados. Os exemplos de collectatom que muita gente vai virar e falar... Não, isso não é um collectatom. Mas que é praticamente a porra de um collectatom. Qualquer jogo de Mario é um collectatom. Ah, não. É diferente porque você não tem que coletar um monte de tralha. Não. Não, não é um monte de tralha. É só tudo. E até a pia da cozinha. Né? Vou dar um exemplo. O Super Mario 64. Mas, Owen, você só tem que coletar 120 estrelas naquele jogo. Mais nada. Uhum. E as moedas do estádio? E os chapéus? E as moedas específicas? E algumas corridas? E etc e tal. E os minigames que você tem que fazer que são inúteis. Que tem todo o collectatom porque você quer aquilo. Ah, não. Mas é um plataforma. Plataformer. O ponto é você ficar pulando de coisa em outra pra coletar estrelas. Uhum. Assim como um collectatom. Banjo-Kazooie, a boa parte dele é plataforma. Eu não sei... Eu sugiro você jogar em... O Banjo-Kazooie. Jogue só o 1 do Nintendo 64. Não queiram jogar o Tui nem o Nuts and Bolts. Muito menos o Nuts and Bolts. O Tui ainda é perdoável. O Tui ainda tem algumas coisinhas legais, só que o jogo é um porre. Porque a graça de um collectatom, a graça de jogos em que você tem que coletar um monte de tralha é fazes curtas, minigames divertidos, músicas empolgantes, aquelas coisas que fazem você virar e falar, nossa, eu estou me divertindo com esse jogo. Eu estou junto com ele pensando que isso está passando meu tempo de uma maneira bastante agradável. Coisa que, extremamente, o Welding Ring está fazendo. Mas, oh, o Welding Ring tem locais pequenos? Não. O Welding Ring é um Breath of the Wild, em que você vai com uma checklist muitas vezes em alguns lugares. Eu já peguei isso? Não sei. Mas eu quero. Igual o que eu estava falando mais cedo. Para que serve isso? É bom para minha build? Vai servir para alguma coisa? Vai servir para importante? Não faça mais puta ideia. Mas eu quero. Por quê? Porque ele está escondido num lugar na casa do caralho. E eu ainda não fui para esse lugar na casa do caralho. E parece ser um lugar muito místico e mágico que eu ainda não conheço. Então, exploração. Mas, Owen, exploração se faz quando você descobre algo. Você sabe. Eu sei. Eu entendi. Eu entendi o conceito. Sei lá. Ainda assim, está divertido. Só que, claro, tem toda a putaria de Souls. Então, assim, se você espera encontrar algo feliz, não. Você não vai. É um Dark Souls 2. 2. Mais palatável porque uma bruxinha caolha chega para você quando você senta numa fogueira e fala... Eu te ofereço um Honda Accord de 1998 com uma placa escrita Torrent. Um HP que dá pulo duplo. Ele tem VTEC Jump. Isso é caralho. Que incrível. Quanto eu tenho que pagar por isso? Porque, porra, um carro ia ser muito louco. Neste mundo grande para um senhor cacete. Ela... Nada. Não custa nada. Isso está estranho. Qual que é a pegadinha? A pegadinha é que eu vou acompanhar você. Sério? Sério? Você é uma bruxinha mega sexy caolha. Vai me acompanhar. É. Tá. O que mais que você quer? Eu quero que você segure minha mão. Ah, puta que pariu. Ela é a degenerada do handholding. Mas eu curto isso. Aí fica a pergunta. Além do seu fetiche por handholding, o que mais que você quer? O que mais você quer que eu te satisfaça? Nada. Eu só quero acompanhar você. E ver as coisas que você faz. Tá. Você vai me dar um carro para isso? Beleza. Você vai me dar um Honda Accord de 1998? V-Tech Jump 1 HP? Puta que pariu. Estou dentro. E aí você sai com o seu Honda Accord. Por aí, explorando o mundo. Vasto. Grande pra caralho. Atropelando e matando um monte de inimigo. Porque você tem um Honda Accord. O que é mais legal. Você pode brandir uma arma. Enquanto você cavalga no seu acorde. E você... Caralho. Que incrível. Uau. Sério. É isso que está salvando o jogo. A questão. Você ter um cavalo e exploração. Vocês não estão ligados como isso... Salvou o jogo para mim. Caralho. Isso é divertido. É. E eu tenho... Sim. Eu tenho que enfrentar uma geleira. Por mais incrível que pareça. É. Você tem que fazer essas porras caírem. E... Seed com counter é bom. E vamos demonstrar o novo Limit Break da Tifa. Né? Que é só um combo, basicamente. Golpe Veloz. Salto Mortal. Que é o que a gente já tinha visto. Chute d'água. Que extremamente pega no morcego. E o golpe golfinho. Que é o Summono o Echo. Uau. O Echo 3D do capeta. Que é a gente... A menininha... Ai, se você invocar ele, ele te ajuda. Aham. Pelo amor de Arina. Tira esse pesadelo da minha frente. Sim. Isso demora um caralho para quebrar. E aí, quando termina a animação, é que você termina a batalha. Não. Eu quero o baú primeiro. Eu vou ter que enfrentar quatro desses aqui. Eu volto a falar quando eu pegar o baú. É mais fácil. Pronto. Agora eu consigo pegar o baú. Que tem um Mega LX. Foram quatro batalhas pauleiras para isso. Eu não posso pular para a parte de baixo, né? Não. Ah, tá. Eu posso. É um canto muito específico. Podendo pular é o que importa. Tá. Caíram as coisas e aqui fechou o caminho. Uau. O caminho está aberto. Enfim. Elden Ring está sendo divertido por causa de uma questão chamada exploração. Em que toda putaria Souls... Ah, tá. Já joguei o Demon Souls, o Dark Souls 1, o Dark Souls 2, o Dark Souls 3. Por diversos motivos. Caralho, uma super espada. A precisão aumenta a evolução normal. Como eu joguei todos os Souls por diversos motivos, né? Alguns realmente na força do mais puro ódio. Estou encarando o Elden Ring como... Tá, jogo. O que você vai fazer comigo? Você vai bagunçar o meu cabelo? É isso? Só? Quando você joga qualquer outro jogo da série, não tem qualquer surpresa que possa te afetar. Você pensa, ah, mas qualquer coisa que o jogo te jogar, não é mais bullshit. É só tipo, ah, tá bom. Vai. Tem um japonês louco por Berserk que... Vira e fala, não, imagina, isso não é uma cópia na cara larga. Isso é uma referência. Né? Isso é uma homenagem. Aham. Claro, claro que é. Mas tem algumas coisas boas. Agora você tem Sammons no jogo. Você pode... E as Sammons são úteis, por incrível que pareça. Elas são estandes que... Pra quem assistiu Jojo sabe do que eu tô falando. Pra quem não assistiu, é basicamente um fantasma que luta por você. E você pode invocar quase a qualquer hora. A maior parte deles. Quando você pega os bons, eles são bons mesmo. E tem um que é completamente quebrado. Normal. Esse jogo sempre tem. E fica aquela coisa, nossa... Tá um jogo mais interessante. Não é só putaria, como sempre. Essa é a parte boa. Aí fica a pergunta. Owen, você recomenda eu comprar Elden Ring? Porque você falou tão bem. Você virou e falou que é o primeiro jogo da From Software que você não odeia. Muito pelo contrário, você gosta. Você recomenda eu pagar 250 reais nele na versão da Steam? Provavelmente mais na versão do console? Só lembrando que esses preços podem ser alterados a qualquer momento. É esse que é o preço que está na Steam hoje, 29 de abril de 2022. E eu não tenho filiação com a Steam. Eu só disse isso pra exemplo. Não. Nem foda-se. Nem foda-se. Pegue seu amiguinho que tem na biblioteca e você compartilha com ele. É o que eu estou fazendo. Como o Rankino tem na biblioteca dele, e o Rankino está completamente zoado. Sim, eu acompanhei o negócio até tentar ajudar ele a consertar. Ele está com alguns jogos muito específicos que ele pode jogar sem o computador super aquecer, né? Elden Ring não é um deles. E aí, como Elden Ring não é um deles, eu estou jogando por ele. Digamos assim. É bom. Eu queria que ele pudesse jogar antes, saca? Que eu não me sentisse como se eu estivesse roubando o jogo dele. Mas eu não estou. O jogo está ali, então estou jogando de boas. E falando pra ele algumas coisas que... Ah, isso aqui é interessante. Isso aqui nem tanto. Isso aqui é legal. Isso aqui nem tanto. Se você for fazer um negócio desses, faz mais ou menos assim. Porque talvez isso seja mais a sua cara, etc, etc, etc. Não é, mas... É, no geral é isso. Ô, quer dizer que você está dando spoiler de história para o Rankino? Onde já se viu você dar spoiler de história, ô, hein? Isso não é de seu feitiço dar spoiler de história? Onde já se viu você estragar alguma coisa? Você nunca faz isso nos seus vídeos e nos jogos? É, não. Imagina. Imagina que eu estou. E aí eu viro e pergunto. Qual história? Do que caralho você está falando? Antes que todo mundo entre com alguma expectativa de alguma história... Elden Ring não tem nada. Elden Ring tem... A história de... John Elden Ring à procura das runas mágicas para... Sei lá, virar o novo... Senhor Elden Ring. Porque todo mundo quer ser o Senhor Elden Ring. Oh, caralho. Eu errei todos os golpes. Só dei um crítico. Oh, infelicidade. Que pena. E é bom me curar, né? Antes que a Tifa morra no processo. É verdade. Eu estou sem a... Grande Defesa. Ela vai morrer, né? Ela morreu. Tá bom. Foi possível roubar? Eu revivo ela e dou um... Grande Defesa com o Claudinho. Ainda bem que esses dois putos têm... Tá, vamos dar um Big Guard. Vamos curar ela. Aliás, o Seed que está com magia de... Não. Não, não é. Por que seria, né? Por que seria o Seed que não está com quase nada? Ou que estaria com a magia de suporte, né? Faria muito sentido isso. Né? Para as coisas que eu normalmente faço. Eu sinto saudade dessa música do Scorpius. Acho que eu vou ouvir depois. Enfim, história de Elden Ring. Você é John Elden Ring. A procura das runas mágicas para ser o Senhor Ring. E aí, por motivos óbvios, Isso inclui matar 300 mil chefes. Né? Porque afinal não seria um jogo da From Software Se você não fizesse isso. É só essa história. Nada mais. Mas zoem a profundidade... Vai se fuder. Os escritores da From Software, Eles funcionam da seguinte maneira. Eles escrevem o mínimo suficiente Para que você não ache Que simplesmente seja o balbucio de um louco. Né? Mas é completamente inano e insensato Para você virar e pensar É, tem alguma coisa errada com isso aqui Que não faz o menor sentido. Porque realmente é isso. Não tem o menor sentido. E não... Você vai perder seu tempo Se você quiser entender alguma história dali. Você está ali pelo gameplay. Porque você gosta... Né? No caso não eu, mas alguém. Né? Porque eu sei que existe gente que gosta desse tipo de gameplay. Completamente travado e troncho. Só que... Beleza! Funciona! E dessa vez está funcionando muito bem Porque eu... Uau! Está divertido! E... Uau! Eu tenho uma coisa mais divertida ainda Para poder dizer para as pessoas. Né? Ou pelo menos... Eu acho. O jogo está com quase todos os tipos de builds viáveis. Eu não achei ainda nenhuma build inviável. Caralho! O Aqualang agora eles... Tá bom. Vamos invocar a Bahamut. Vai. Antes que eles comecem a se curar mais e mais e mais. Aqualang pelo menos... Eles não estão... Não. Aqualang está dando bom. Porque não é muito inimigo que... É forte ou absorve magia de água. É quase nenhum, eu acho. Mega Lavareiras. É, eu posso usar o Bahamut. Oi, Bahamut! Blá! Quase todas as builds estão viáveis pela seguinte coisa. As magias estão razoavelmente fortes. Elas estavam muito mais fortes na versão 1.0. Mas agora elas já tomaram um nerf da porra. Né? A maioria delas. E... Todas as armas agora elas não têm durabilidade. Então se você quiser fazer uma build de... Martelo. Beleza. Você pode fazer porque ele não vai quebrar rápido. Se você quiser... Eu quero fazer uma build de Katana. Porque eu sou o Dex Fag. Tá bom, faz. Ela não vai quebrar. Não tem mais durabilidade. Você pode bater... O quanto você quiser com a sua Katana. Divirta-se. Seja uma pessoa feliz. Sabe? Tem muita arma naquela porra daquele jogo. E muita weapon art. Que basicamente são... Jeitos diferentes de você bater. Uau! Agora tem combos nessa porra! Caralho! Finalmente! Depois de... Quantos jogos contando com... É... Kingsfield. Depois eu tenho que dar uma olhada nisso. Quantos jogos foram contando com Kingsfield. Porque eu sou um belo de um cuzão. Eu vou contar todos os jogos da From Software. O Elden Ring é o sexagésimo! Jogo número 60. Demorou 60 jogos pra ficar bom. Cri-dia. É... Essa porra. Né? Demorou pra chegar em Elden Ring. Depois eu vou contar. Porque final... Um jogo eles fizeram bom. Caralho! Depois de... 20 anos de empresa. Porque Kingsfield é do PS1. Pode ter... Pode ser lá. Até 30 anos de empresa. Não sei. Finalmente um jogo é bom. Uau! Quase 30 mesmo. Kingsfield original lançado em 1994 por Playstation 1. Uau! Tô surpreso. Então, sei lá. Recomendo pegar a impressão do seu amigo ou jogar na casa dele. Se ele tiver. Se ele for do... John Elden Ring viciado em qualquer jogo Souls. Porque ele... Eu preciso! É um novo Souls! É From Software! Eu gosto de chupar pinto dessa empresa! Eu... Ah, divirta-se! É finalmente um jogo bom! Enche ele de porrada, por favor. Faz a caridade. Porque assim, tem gente que sofre de uma grande falta de porrada na vida. Chefes de jogos de RPG japoneses são... Todos eles são necessitados de porrada. Né? Todos, todos eles. Eu não vi um até hoje que ele... Ah, não. Eu tenho porrada o suficiente na minha vida. Vocês não precisam me doar porrada. Eu tô feliz, sabe? Ah, tranquilo. De boas. Pode seguir sossegado. Não, não. Todo chefe tem necessidade de porrada. Tá carente. Ah, fazer o quê, né? Ó, esses são as presas do dragão. Eu podia ter ganhado um pinto do dragão, né? Mas não, não. Vamos pegar as presas dessa vez. As presas são mais legais. Mas do vampiro eu tenho que pegar o pinto, né? Porque é super fantástico. O pinto mágico. Eu tô achando que eu não vou fazer a Norfolk Cave, porque já deu 45 minutos de episódio com o que eu tô gravando aqui. Eu tenho que editar coisa pra caralho, porque foi muita batalha. Em resumo, só joguem Oden Ring se vocês puderem jogar de graça. Na moral, a menos que você goste muito do jogo. Aí comprem. Se não, não vale a pena. Na moralzinha. Joga ele de graça. Aí, mas Owen, tem como eu jogar de graça se nenhum dos meus amigos tem? Onde existe vontade é um jeito. Só que eu não vou falar como. Mesmo sabendo. Observem esta incrível CG de... Uau! Efeitos 3D. Uma música bizarra. Mas essa é a cratera do norte. Feita pelo meteoro. Uau! Mas Owen, quer dizer que... É, é. É ali que toda a energia da Terra tá... Tá se acumulando. Aquela é a Terra Prometida. Só que ela desceu no Seripoint. Uma velha cratera. Alguma coisa veio do céu e caiu aqui. No shit! Echando uma cicatriz no planeta. Meu Deus! Quer dizer que ele está machucado? E morrendo? Porque ele não está conseguindo se curar? Ah! Quem poderia imaginar? Cara, isso é incrível. Reuniu toda essa energia para tentar se curar. Seu Farof pegou essa energia e está tentando usar o meteoro. Próxima vez o ferimento não será pequeno. Pois é, né? Resumindo. Eu vou... O caso do seu Farof da Terra é... Aqueles valentões de filmes dos anos 90, 80, ou então até dos Simpsons. O Nelson Mantis faz isso com o Milhouse de segurar a mão dele e começar... Não segurar a própria mão, mas... Nelson segurando a mão do Milhouse, fechando um punho e batendo o Milhouse com a mão dele. Do Milhouse. E falar... Por que você está se batendo? Por que você está se batendo? Em resumo é isso. E eu acho que eu vou falar da Kabbalah no próximo episódio. Voltar para seu Farof. Claro, claro, claro. Só que eu chego no save point, porque como eu disse, a Terra do Norte vai ter um chefe, vai ter umas paradas. Você ainda atrás do seu Farof não está? Não! A gente veio aqui porque férias. Porra, Tifa. Caralho. Lesada da porra. Perdi muito por culpa do seu Farofa. Vamos. Me traz um save point, por favor, vai. Só para eu não ter que fazer essa parte. Porque se eu tiver que fazer essa parte, tudo bem. Eu falo de Kabbalah, eu explico coisas. Porque eu finalmente cheguei na... Neo, Bahamut. Ai, um save point, amém. E Neo, Bahamut. Aí só falta o Bahamut zero. E cada Bahamut vai ficando pior que o outro. Eu tenho uma certa rusga com esse jogo, que depois eu mostro o porquê. Mas enfim. Tenda. Nível 44. Está um bom nível até. Para essa parte do jogo. Vou salvar. É isso aí, pessoal. Eu vejo vocês na semana que vem, onde eu falo de Kabbalah, do seu Farofa e explicações do jogo. A DG intermediária demorou muito mais tempo do que eu gostaria. Fazer o quê? É isso aí. Falows.